Meu nome é Eduardo Rezende da Silva É isso aí galera, acabei de escolher um argo aqui Tem um cadastro pra fazer então? É isso aí galera, peguei aqui um branco Vou até retirar no veículo 4 Vou explicar pro senhor o trajeto O Google Maps vai te levar Entendi, já vou fazer isso então Galera, o negócio é o seguinte Acabei de escolher um argo aqui, tá? É esse branco aqui Então eu já peguei esse carro aqui, ele já fez o meu cadastro Agora o que eu vou fazer é pôr a GoPro na cabeça E vamos seguir o percurso que eles estão falando É isso aí galera, tô com a GoPro na cabeça Vou tirar esse crachá aqui Que tá me atrapalhando É... Regular aqui Regular espelhos e retrovisores, né? Tudo certo A gente tá aqui no evento da Fiat É... O que que é isso gente? É tipo um lixinho Primeira vez que eu vejo carro de imprensa com lixo Eles podiam me falar Se esse carro tava sendo com álcool ou gasolina Quem será que pode me falar isso aqui no evento da Fiat Deixa eu ver Deixa eu ver Viu, deixa eu te fazer uma pergunta Esse carro tá com álcool ou gasolina? Ah, eu vou ter que perguntar Tá É álcool? É álcool? Tá me assustando com etanol? Legal É disso que eu gosto, galera De etanol É isso aí, galera Ah, mas você já andou no Argo, galera Beleza, galera Já andei no Argo Vire à esquerda Já andei no Argo Mas esse aqui Tá com motor 1.3 Será que essa mulher vai ficar falando comigo toda vez que eu falo? Então E esse aqui tá com suspensão elevada, né? Eu tô curioso pra saber se isso atrapalhou ou não o carro, né? Cara, é pior que todo mundo elogia esse motor, cara Esse motor 1.3 Firefly da Fiat Todo mundo elogia Vire à direita E eu não tive muito contato com essa característica aqui, né? Que seria Motor 1.3 com câmbio manual E o Argo também Eu dirigi o Cronos 1.3 GSR É isso aí, galera Estamos aqui no Clube Mad Lake Paradise E Mogi das Cruzes E aí a gente vai pegar uma estrada Que inclusive foi a estrada que a gente pegou Com o Toyota Etios Provaçoada direita na estrada das varinhas Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves Em 2017, acho que foi Vamos ver se tem esses pneus de um zumbi Continue na estrada das varinhas Por 80 km Então por exemplo Eu tô aqui, ó Põe uma segundinha Muito bom Essa unidade aqui que eu peguei, galera Tá com 5.000 km Então o pessoal andou bem nesse carro aqui Então ele deve estar bem solto Bem amaciado Há um radar de velocidade à frente Ó, retomada Ai meu Deus Você passou de 60 km por hora Galera, eu tô testando o carro aqui Vamos ver como é que é o comportamento dele Não tem ninguém na minha frente Não tem ninguém do meu lado Vamos ver como é que é Olha a quarta dele Como é boa Que carrinho gostoso Com esse motor 1.3 Tô pra dizer que não sinto falta de 1.8, galera E olha que eu tava com o Cronos lá Que é 1.8 Uma terceirinha pra podar saber 1.6, ó Uma terceirinha Não deu tempo de podar os dois Cara, excelente A gente tem que levar em consideração Porque daí o povo vai ficar falando Ah, duvido que isso é excelente Isso é a chubola da Fiat Galera, a gente tem que levar em consideração Tá, que o Argo tem como seus concorrentes O K O Onix Tá Felizmente essa aqui é uma versão aventureira Tá Olha um ali Que é Outro Argo Tracking de teste Então, galera Tipo assim Isso aqui é concorrente, galera Do Poxa, né Do Do Onix Active K Freestyle Né Do HB20E Ó Voltei em cima Ó Perto deles, galera Incontestável Vocês estão vendo um monte de Argo, galera O povo do teste Que saiu pra fazer o teste Primeiro Ai, não pode pôr primeiro Mas eu ponho Mas aqui não tem controle de estabilidade, gente Agora que eu tô vendo que ele tá patinando Não tá boicotando o controle Curva suave à direita e depois vire à esquerda Vire à esquerda e depois curva suave à esquerda Cara, eles melhoraram a qualidade da chave de seta, parece Curva suave à esquerda e depois chegaremos ao destino Chegamos Siga para a norte Depois Continue em frente Continue na estrada das varinhas Com oito quilômetros Estrada das varinhas Comentem aí se vocês já passaram por aqui alguma vez na vida de vocês Às vezes vai ter alguém que mora aqui perto que quis passar Primeiro Cara, não parece 1.3 isso aqui, galera E além de não parecer 1.3, parece que o pneu nem pesou no carro O pneu misto Porque esses pneus mistos são Eles são mais pesados também, né, galera Então, vamos lá Aqui É isso aí galera Aproveitar aqui a faixa pontilhada Pra rodar o Peugeotinho Ó, voltei em cima E essa direção tem uma empunhadura excelente Também galera Puxar uma terceirinha aqui ó Limite ó Joguei quarta Crescendo ó Muito legal galera Muito bacana Ó a quarta Ó a aceleração de novo Bem legal galera Comportamento dinâmico dele na Não passei dificuldade nenhuma É galera Esse é o carro Joga uma quinta O câmbio dele é relativamente curto Porque eu tô de quinta aqui ó 100 por hora 3.000 RPM Já vi aqui ó Ou seja, é um câmbio relativamente curto Isso é bom que ajuda no desempenho né galera Olha só que legal A gente vai ter um teste Um percurso off-road Pra fazer com ele galera Achei interessante isso aí Bom Galera É o seguinte A gente vai ter o percurso off-road Pra fazer agora E aí vamos ver Vamos lá galera Tchau Tchau